Fala pessoal, mais um vídeo para vocês aí hoje ó, hoje vamos estar rebaixando aqui essa pista aqui ó, aqui perto desse poste que vão dar um rebaixo ali dos 40 a 50 né, aqui para trás já tá bom, onde a gente tava mexendo aí ó, tem um vácuo lá onde era as quadras de areia, a gente vai ter que colocar o material lá, então eu tava falando com o Matheus aqui, a gente vai cortar aqui, tirar o material aqui e aí o excesso, vou ver se eu empurro um pouco para lá ó, porque tá faltando bastante material na ponta ali ó, tá um vácuo ali ó, olha aí, e é isso aí galera, vamos lá, vamos acompanhar fazer esse serviço aqui, é só nivelar uma, essa pista aqui, não vai ficar o serviço assim né, completamente nivelado, porque não tem cota aqui ó, vamos fazer no olho mesmo, tá ok? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bom pessoal. Aqui tá finalizado. Já dei uma nivelada aqui. Aqui eu tentei rampar o barranco aqui. Mas tá afundando o pneu demais. Afunda. E a máquina não vai. E força muito a direção. Então deu umas afundadas lá atrás. Tem que esperar ou secar ou vim com a escavadeira aí pra rampar esse barranco. Porque a patrol tá afundando tudo aí na beirada Choveu muito ontem à tarde e à noite Então vamos esperar dar uma secada E depois nós dar uma rampada E aí foi assim o serviço, galera Aqui vamos fazer umas quadras E aqui também Como ficou aqui A frente aqui Aqui dá pra fazer um campo Não sei o que eles vão inventar Tem que colocar um pouco de material ali E dar uma cortada mais nessa cabeça E é isso aí, galera Serviço finalizado Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Um abraço ao Matheus aí Por ter participado conosco aí Ter feito as imagens E até o próximo vídeo aí, galera Tchau, tchau, tchau 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 E aí Tchau, tchau 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 Tchau